É isso? Não. Isso? Lamento. Ai, qual é? Arrasamos na última missão. Ninguém tava vendo? Ah, tem que ser isso. Viemos perguntar de novo sobre o nosso título de Free Gunners. Estou pronto pra me banhar em glory. Acho que hoje não vai rolar esse banho aí, amigão. Ainda tamo de fora. Mas... Mas você disse pra eles que eu bebi da sangue em árvores de Kalos. E que eu deixo a nave arrumadinha? Não podemos dizer nada até eles liberarem a frequência dos Free Gunners. O que nem deve acontecer. O que? Muita gente não consegue o que quer. Menos expectativas. Menos. E se preparem pra decepção. Uau. Se decepcionarem ela, eu vou caçar esses Free Gunners e falar com eles bem sério. Vai acontecer. Um dia. Algum dia. Vai chegar uma transmissão dizendo... Entramos. Isso. E aí? Não veio. Entramos. Somos Free Gunners. Ah, que maravilha. Não gosto de ter que falar sério. A glória é nossa. A galáxia é nossa. A galáxia é nossa. Capitã... Lennox, não precisa... Não, não, não. Eu quero dizer isso. Eu existo há muito tempo e já fiz várias coisas incríveis. E coisas não tão incríveis assim como naquela vez em Mítica, com o fungo picante. Mas... A questão não é essa. O que... Eu quero dizer é... Bom... Não tenho companhia. Melhor pra desbravar essa galáxia doida do que você. Você, sem dúvida, é a melhor nave de todas. Enfim... É melhor a gente aceitar essa oferta antes que eles percebam que a gente não presta e... Mudem de ideia. Aqui é a Capitã da Estrela do Norte. Transmitindo pela primeira vez no Free Gunner 414. Hoje, nos juntamos a vocês. Outra nave viajando mais rápido que a luz pelos campos estelares. Outra voz desafiando a Gilda, nos dizendo que ela não controla a gente. Outra tripulação lutando para sobreviver. Fazendo o que for preciso pra ser livre. Com um guerreiro calosiano ondoso. E um robô que deixa a nave arrumadinha. Como nenhuma outra. Então é isso. A partir de agora, a tripulação Free Gunner da Estrela do Norte... Tá na ativa. Estrela do Norte? Aqui é a Cutter Sombria. Eu só queria dizer... Que começou. ... ... ... Oh, nós temos uma notícia de uma Freerunner-Crew. O Dark Cutter. Um muito perigoso nome. O Dark Cutter quer... ... que nós queremos umqueren. Como se parece, queremos a mesma Beuta de Glance. Então eles estão hoje em pé. Talvez nós também precisamos um perigoso nome. Por exemplo, Hollow Mirage. Nós nos nos noisão de contrapartirmos. E agora eles nos derrotem? Tchau, isso acontece. O que é isso? Nós nos nos derrotem, mas todos os planetas... ... que toda a crew está se torna. Oh, wow. Bidramatiz. Ou o que é isso com Omen-Riders. Então, a Dark Cutter-Crew é o nosso amigo ou o inimigo? Nun, ambos. Essa incóherência é muito perigoso. Hey, você sabe, o que mais perigoso seria? Uma missão de uma missão de Glance. Na, vamos, vamos lá, gente. Entendido, Capitão? Dark Cutter, acionado! É uma alegria, a galáxia com vocês teus. Mas vocês não têm a chance contra nós. E seu nome? Não tem medo. Oh, nós temos uma notícia de uma equipe de Glance. Então tem hoje um pouco de peça. Talvez também precisamos também um nome, por exemplo, Hollow Mirage. A gente tem nos neulich antes do Gildan-Control-Punko. E agora eles nos drogam? Tchau, isso acontece. A partir do Free Gunner Codex, nós temos os esternos, mas na planeta, a cada crew está em si mesmo. Oh, wow, como dramático. Ou como é com Omen Riders. Então, é a Dark Cutter Crew agora nosso Freund? Ou Feind? Nun, beides. Essa Incoherência, eu acho que é um priccante. Ei, você sabe o que mais priccante seria? Uma missão de uma missão de Glantz. Vamos, vamos lá, gente. Entendem, Capitão? Darkcutter, opa! É uma alegria, a galáxia com vocês teus, mas não tem chance contra nós. E seu nome? Não tem medo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tá pronto, não fuja Quem não enxerga não acerta Ninguém me para Seguiram Escolheram a mística errada Bora lá Me viram 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 Eu não gostei de você. Alvo pegado. Me ajuda. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. E aí 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 Vamo, vamo, vamo lá! Vamo, vamo! Ajuda aqui! Vá, ativo! Calma, vamo me curar! Vamo, vamo! Espera, vamo me curar! Continuindo porrada! Segurando, um segundo! Vamo! 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 Vamo me curar! Me proteja! Vamo em todo lugar! Haha! Vamo! 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 Quase lá! Continue! Vamo! Temos 30 segundos! Ajuda! Vamo! 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 Obrigado.